Música Depois de uma semana de tempo nublado e chuvas a qualquer hora do dia, o tempo não deve ser diferente neste final de semana, segundo o Climatempo. Neste sábado a temperatura deve ficar entre 24 graus e 31 graus com probabilidade de chuva a qualquer hora do dia. A temperatura não deve ser diferente no domingo, mas deve chover somente pela manhã e pela noite. Música